Meu destaque é sobre a caravana do Lula, que ele embarcou, desembarcou, na verdade, hoje à tarde, lá em Salvador, para essa caravana de 20 dias por 25 cidades dos nove estados do Nordeste, que é o seu principal reduto eleitoral. O comandante máximo, condenado pelo juiz Sérgio Moro, é aliado de pelo menos sete, mas na verdade são oito, dos nove governadores da região. Três deles são petistas, então não conta. Wellington Dias, do Piauí, Camilo Santana, do Ceará e Rui Costa, da Bahia. O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSD, é um ex-militante do PT. O do Maranhão, Flávio Dino, é um comunista do PCdoB, Eterna, linha auxiliar petista. O do Sergipe, Jackson Barreto, é do PMDB, mas o Lula diz que ele não é um golpista, porque ele se posicionou contra o impeachment legal, sempre bom lembrar de Dilma Rousseff. O governador de Alagoas é o Renan Filho, também do PMDB, filho do Renan Calheiros, o senador parceirão do Lula, que virou opositor do presidente impopular Michel Temer, para tentar garantir a reeleição e o foro privilegiado, já que ele é alvo lá de 12 ações no STF. E o pai e o filho, o Renan, já confirmaram até presença na recepção ao Lula em Penedo, no dia 22, quando o petista chega de Sergipe. A princípio, o Lula só não tem encontro marcado com dois governadores do Nordeste, o de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, e o do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD. O Pernambuco teve um distanciamento lá entre o PSB e o PT, depois que o ex-governador Eduardo Campos decidiu enfrentar a Dilma em 2014, na disputa pela presidência. E o Lula anda esnobando o atual governador, que é o Paulo Câmara, dizendo que ninguém governa porque é técnico, um técnico você contrata, então com esse ele não tem uma grande aliança. Agora, o caso mais pitoresco, é o do Rio Grande do Norte, porque o Robinson Faria, que é o governador de lá, foi alvo, nessa semana, de operação da Polícia Federal que investiga a suspeita de prática dos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça por parte dele e de servidores do governo Potiguar. O governador Robinson Faria teria tentado comprar o silêncio de um delator da operação Dama de Espadas que investigou a contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado para desvio de recursos públicos. Olha quantas afinidades aí com o pessoal do PT. Mas como um sujeito como esse chegou ao poder? Com a ajuda do Lula, claro. Lula, que foi cabo eleitoral, como eu mostrei aqui várias vezes, do Sérgio Cabral, do Delcídio do Amaral, do Agnello Queiroz, todos que acabaram sendo presos, também apoiou o Robinson Faria. Solta aí, Reginaldo. Gostaria que o povo do Rio Grande do Norte pudesse votar na Fátima para a senadora e no Robson para o governador. É fácil. É votar 55. E aí nós teremos mudado a história do Estado do Rio Grande do Norte. Boa sorte, Robson. Obrigado, presidente. Pois é, o PT tinha rompido com o Robson Faria depois que o filho dele, o deputado Fábio Faria, anunciou o voto favorável ao impeachment da Dilma, mas não será surpresa alguma se essa aliança for refeita para que ambos ludibriem mais uma vez o povo nordestino.